Cobala aroxo, panda queixo, mojo peixo Laroxo, salve seu tiriri, panda queixo É mais do que um tapa dói uma frase maldita Suas palavras abriram de novo minhas feridas Palavras que dói e que machuco o coração Agora não adianta encorar o meu perdão No primeiro dia você há de me pagar No segundo dia eu vou mandar preparar Uma cova funda com madeira por caixão Para no terceiro dia eu pedir licença ao cão E no quarto dia um feitiço eu vou mandar Uma mandinga brava pra poder te derrubar E no quinto dia numa noite de luar Eu vou chamar o cordeiro para vir te enterrar E no sexto dia eu passeava na calunga Quando eu olhei pro lado eu lembrei da sua tumba No sétimo dia eu comecei a gagalhar Eu sou filho de tiriri quem me deve vai me pagar E calunga, 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 calunga é lugar de fazer macumba E calunga, calunga é lugar de fazer macumba E aí, mas o que eu dou pra poder te dar Suas palavras abriram de novo minhas feridas Palavra que dói que machuco o coração Agora não adianta encorar o meu perdão No primeiro dia você há de me pagar No segundo dia eu vou mandar preparar Uma cova funda com madeira por caixão Para no terceiro dia eu pedi licença ao calmo E no quarto dia um pé de São Paulo Mas é uma bandinha brava pra poder te derrubar E no quinto dia numa noite de luar Eu vou chamar o cordeiro para vir te enterrar E no terceiro dia uma rapada pra calunga Quando eu olhei pro lado eu lembrei da sua tumba No sétimo dia eu comecei a gagalhar Eu sou filho de tiriri quem me deve vai me pagar E calunga, e calunga, calunga é lugar de fazer macumba E calunga, e calunga, e calunga, calunga é lugar de fazer macumba E calunga, e calunga, calunga é lugar de fazer macumba E calunga, e calunga, calunga é lugar de fazer macumba E calunga, e calunga, calunga é lugar de fazer macumba E calunga, e calunga, calunga é lugar de fazer macumba E calunga, e calunga, calunga é lugar de fazer macumba